Tem gente que só para de lubrificar a corrente, a hora que a corrente ela está completamente lambuzada de lubrificante, seja lá qual for o que você utiliza para lubrificar a sua corrente. E tem gente que quer ficar lubrificando a corrente e nessa lateral aqui você só está jogando o produto fora fazendo isso. Então hoje eu vou mostrar para vocês o que você faz de errado e sua corrente ela não vai estar bem lubrificada. Então bora lá! Algumas pessoas aprenderam a maneira incorreta de lubrificar o kit em relação e fazem de maneira completamente errada. Tem gente que acha que a corrente você tem que deixar ela completamente lambuzada dos quatro lados, aqui, aqui e as duas laterais aqui, esquerda e direita. Sendo que na verdade o único lugar que tem que estar lubrificado é o meio aqui da corrente, que é onde tem a junção aqui dos retentores da corrente. E aí o cara ele pega e vem e faz isso aqui. Não façam isso na corrente de vocês. Fica aqui. Meia hora gastando produto aqui. Vocês devem ter observado aí que pingou. Não precisa você fazer dessa forma. Se você faz isso na sua corrente ou pensa que lubrificar a corrente é para deixar a corrente completamente aqui lambuzada os quatro lados, você aprendeu e está fazendo errado. Além de estar desperdiçando muito produto. O certo de você lubrificar a corrente é somente essa parte de dentro aqui ou você fazer a lubrificação dela por essa parte de trás aqui. Eu não faço dessa forma aqui porque suja toda a roda. Então eu não gosto de fazer dessa forma, tá bom? E mais uma vez eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço a lubrificação da minha corrente. Eu vou colocar aí um movimento lento para que vocês possam observar que só um pouquinho aqui do lubrificante já é mais que o suficiente para você lubrificar bem o seu kit em relação. Lembrando que só a parte do meio aqui. Vamos lá. Bom, vocês devem ter visto aí que só com um pouquinho de produto já é mais que o suficiente para você lubrificar o seu kit em relação e ele permanecer bem lubrificado sem você precisar ficar lambuzando em tua corrente, seja lá com que produto você faça a utilização. E aí depois o cara ele não entende o porquê que lubrifica toda a roda e a placa, porque ele passou em excesso. Então eu vou dar continuidade aqui na lubrificação da minha corrente e vou colocar em timelapse aí para vocês darem uma olhada. Bom, vocês viram aí em timelapse, ficou até parecendo que eu liguei o repeat aí para ficar fazendo o mesmo movimento o tempo todo, mas não. Eu já lubrifiquei todo o meu kit em relação aqui. Então eu espero que você tenha aprendido a deixar de fazer errado aí e não pensar que para lubrificar a tua corrente você tem que deixar ela branca por completo. Quando você lubrifica essas laterais aqui da corrente, você só está colocando o lubrificante para grudar mais sujeira. Então não faça isso que você vai gerar um desgaste desnecessário na tua corrente, ela vai durar muito menos, além do que você vai estar jogando o produto fora, tá bom? Não esquece da minha curtida no vídeo, na dúvida larga no comentário aí. Valeu, até a próxima semana aí. Valeu, até a próxima.